Ai, eu não acredito que eu vou ficar aqui esse tempo todo. Tipo assim, eu já tô aqui, sei lá, horas, dias e eu não sei. O tempo passa muito devagar quando você tá presa em um lugar e não consegue fazer nada. Só há pouco tempo que eu voltei a ter meus poderes de sereia e não serviram de nada. Não sei porquê. Essa porta não parece mágica, mas as grades talvez... Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Nossa! Tem um sequestrador! Tem um sequestrador aqui! Ai, meu Deus! Ele veio, capturou as sereias, vão me vender! Eu não acredito! Eu não acredito! Ai, meu Deus, ele ainda é maluco! Ai, não acredito! Eu quem? Ah, Pedro? Pelo amor de Deus, calma, sou eu! Como? Como? Por que você tá aqui? Que eu vim pescar, lógico que eu vim te ajudar. Ai, nossa, você tava com essa roupa e eu nem reconheci você. É, pelo amor de Deus, tá, eu vou te soltar daí, ok? Tá bom, tá bom. É, mas... Tá trocada. Aqui, eu peguei a chave com ela. Você pegou a chave? Sim! Ai, eu peguei a chave e ela tá dormindo. Ah, sério? Tá, agora me dá uma ajuda, porque eu não consigo nadar fora d'água, não. Peraí, antes, deixa eu te ajudar aqui. Ai, muito obrigada, você é meu herói. Então talvez você me salva, percebeu? Já tá dormindo. Aquela bruxa feia ali tá dormindo? É. Você arrancou a chave disso? Ah, claro. Meu Deus, quanta coragem, viu? Eu estaria morrendo de medo de tocar nessa bruxa feia e ser amaldiçoado pra sim. Tá, tudo bem, tudo bem. Vambora, eu vou te ajudar. Eu não sabia que eu mandei essas coisas malucas pra poder entrar debaixo d'água. Achei genial. É uma roupa aquática, de super marido, vamos dizer... É, super marido. Não, isso é super legal. Eu achei que você não queria poder me salvar porque eu tava bem no fundo d'água, sabe? É, você tá bem no fundo mesmo, mas a gente tá subindo já, relaxa, e eu tenho bastante oxigênio aqui ainda. Ai, que legal. Então, ai, isso é super legal, muito maneiro. Bom, mas, é, bom, obrigada. Ah, de nada, de nada. Você me salvou pela, sei lá, quantas vezes, quinta? Ai, é, eu não sei, não tô contando, né? É, mas, bom, é, eu não sei se você lembra do que tava acontecendo. Ah, com certeza, com certeza eu lembro. Ela chegou do nada e atacou você. É, no meio do nosso encontro. É, mas relaxa, relaxa, agora tá tudo bem, salve. E, bom, você me salvou agora e me salvou várias outras vezes e... Ahn... Eu queria poder te agradecer, então, eu posso tirar o capacete? Uhum. Aqui, ó. Mua! É, bom, pode me saltar, hein? Ah, tudo bem. Ahn, aqui. É, enfim, é... Eu acho que eu vou... Tira essa roupa. Tá bom. Ai, que vergonha, por que eu fiz isso? Ah, oi, moça. Tudo bom? Eu não tinha visto você aí. Acredita, é uma loucura que eu tô fantasiada de sereia? Loucura, loucura. Acho que ela nem liga. Tipo de gente que vê as coisas nem... Ui! Vê as coisas nem se impressiona, né? Acho incrível. Deixa eu ficar com isso. Oi, Pedro. Ai, meu Deus do céu. A gente tá no meio de uma praia aberta. É, vem comigo. Ah, tá bom. Ai, como é bom poder nadar de novo. Ui! Tá. É o seguinte, o que aconteceu? Por que você não lembrava de mim? No caso, você não lembrava de mim, né? Ué! Não? Você também não lembrava de mim. Ah, bom. Eu não lembrava de que eu era uma sereia. Era diferente. Ah. É confuso. É confuso. É confuso. Ah, bom. É que, sabe? É que meio que eu... Sabe? Entendeu? É bem complicado. Ah, como assim? Ah, tá bom. Eu vou falar, tá? Eu vou falar. É que eu queria ser humana. Então, eu fui, cheguei e falei com uma bruxa do mar. E ela me enganou. Ela falou que eu ia virar humana, só que eu não ia lembrar que eu era uma sereia. E você não ia nem lembrar quem que eu era. E aí, foi meio complicado falar com você. Só que aí eu tinha que te beijar antes da meia-noite e não aconteceu. Então, eu acabei virando, sei lá, a escrava dela. Ela me carregou. Eu nem sei o que aconteceu. Eu não tava no contrato. Isso é a coisa mais estranha que eu ouvi. Mas eu já agora sei que sereias e monstros do mar existem. Então, eu acho que nada pode ficar mais estranho. É, é verdade. Olha, hein? Você achou que ia fugir de mim? Meu Deus. O que é isso? Meu Deus! Olha o tamanho disso! Eu vou acabar com todos vocês! O que é isso? Ah, quer saber? Nossa! Ela tá gigantesca! Príncipe, eu venho com você, humano! Vem entre as pessoas! Você tem que devolver! Vem, 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 pessoal! Ai, meu Deus! Sereia, 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 nós chegamos no contrato! Aquele contrato é tudo uma mentira! Você teria que ficar presa pra mim, na minha cela pra cima! Ai, não chega no pé, se socorro! Olha, você é uma mentirosa! Eu não tinha nada daquilo no contrato! Tinha sim! Não tinha, não! Você que não leu as letras miúdas! Ai, não tinha nada daquilo no contrato! Eu sei, eu vi! Eu vou acabar com você e você vai ser só minha! Você vai ver! Isso não me afeta! Não conseguiu! Você não pode ser tão forte assim! Ai, sou uma pessoa sola! Eu sou muito mais forte do que isso! Olha o tamanho dessa coisa! Cadê você? Você é muito pequena! Isso que a gente já vai fazer! Eu vou acabar com você! Você vai ver! Eu não vou ficar presa pra sempre naquele lugar horrível! Vai embora! Não, enquanto você não sou minha! Não, você vai embora! Nunca! Nunca na vida eu vou deixar você escapar! Ai, devia! Olha, aquilo não tava no contrato! Você é uma mentirosa! Eu só queria ser uma humana! Você que é cega! Você tava louca de amor por aquele garoto! E aceitou qualquer coisa por um homem! Não é verdade! É sim, aceitaria de novo! Não... Você não quer pernas? Não aceitaria, não! Ah, é? Então vou lá acabar com ele! Não faz nada com ele! Não faz nada com ele! O Pedro não tem nada a ver com isso! Fui eu que fiz coisa errada! Ah, é impossível! Como é isso? O quê? Ah, tá... O que que é isso? Vou fazer essa! Tá atirando nela? Acho que isso vai funcionar? Isso não vai funcionar! Ai, tá vendo? Ele é um humano bem forte! Você também não vai acabar com ele! Ai, cola a boca, garotinha! Maluca! Bruxa! Feia! Sou mesmo! Eu sou a bruxa rainha dos sete mares! Você não é rainha dos sete mares! E nunca vai ser! Vou acabar com você também! Nossa! Vou derrar você na areia! Vai lá se afogar! Vai se afogar! Ela tá atacando as pessoas! Pedro, ainda tinha um! Só tinha um! Droga, droga! Isso não vai existir efeito em mim! Será que você não entendeu, garoto? Ai, não! Solta ele! Ai, não acredito! Ai, droga, droga! Você não pode fazer nada em relação a isso! Posso sim! Ai, que difícil! Eu vou destruir todo mundo! Destruir essa praia! Destruir toda a humanidade! E vocês vão ficar presos! Não vai, não! Eu vou acertar você! Você vai ver! Ficou presa, né? Ai, não é possível! Ai, que bruxa forte! Como que pode isso? Ai, eu sabia! Eu não devia ter falado com a bruxa do mar! Isso não é coisa boa! Eu quero sugar todo o seu sangue, garoto insolente! Não é possível! Pedro, está tudo bem! Está tudo bem! Está tudo bem! É impossível de derrotar! Boa! Boa! Você não vai fazer isso comigo! Boa! Você está acertando ela, Pedro! Muito bem! Ai! Ai! Ai, que bruxa forte! Pedro, a gente tem que pensar num jeito de derrotar ela! Para com isso, seu humano indecente! Indecente? Como a gente vai fazer isso? Eu não sei! Ela é minha de mais ninguém! De mais ninguém! Eu estou tentando jogar magia nela, mas parece que ela é bem resistente! Ela sofreu mais dano com a sua lança! Ai, eu não sei! Ela está resistindo bastante poder da minha lança! Ai, sério? Mas acho que ainda está melhor! Ai, tá! A gente tem que dar um jeito de, sei lá, maldiçoar ela! Para com isso, garoto! Pedro, Pedro, Pedro! Eu já sei! Eu acho que a gente pode tentar ir para a casa dela lá! Será que não tem nada? Não, é... Eu peguei um negócio na estante dela! Um negócio? O que é isso? Essa poção aqui! Eu lembro disso! Eu lembro disso! Fica com ela! Eu vou atrair ela e você taca a poção! Oh, bruxa malvada! Vem aqui! Oi! Eu estou aqui, bruxinha! Vem aqui atrás de mim! Ela está falando nada! Está com medo agora! É! Ai! Vocês me cansam! Vem, bruxinha! Não aguenta ficar fora d'água? Cala a porta, perenha! Vai, vai, vai! Peixinha indecente! Volta aqui! Hã? O quê? O que é isso? O que você fez com meus tentáculos? O que você fez comigo? Eu não sei! Você virou uma humana! Nem precisou de contrato! Me voltou ao normal! Ah! Agora você vai ficar assim! Ela não vem saber andar direito! Ela é toda torta! Ai, vai! Desculpa com a minha cara! Você nem tem perna! Mas quando eu estive, eu soube andar muito bem! Ah! Vai embora, bruxa feia! É! Pedro! Pedro! Eu não sei como volta pra água! Não pode voltar pra água! Você é humana! Vai embora! Não! Pedro! Cadê você? Ah, tá! Você tá bem! Tô aqui! Esqueci que você é um bom nadador! Ai, ai! Complicação! Ela ficou com perninhas pichucas! É tua tolada da areia! Socorro! Que coisa estranha! Ai! Bem feito! Ela mereceu isso! Isso é verdade! E agora? Você vai voltar pra sua casa? Bom, é o jeito! Mas... É... Bom! A gente... Tipo... Né? Amanhã se vê! Tá! Amanhã a gente se vê! E... Cuida dela! Tenta chamar a polícia! Ah! Fala que ela atacou... Eu vou voltar! Fala que ela atacou alguém! A gente tem testemunhas que ela era uma bruxa gigante! Eu vou ligar pra polícia! Olha aquele cara ali, ó! Usa ele de testemunha! É! Sim! Eu percebi! Aquele cara ali sofreu muito! Você vai precisar me ajudar, cara! Ah! Até amanhã, amiga! Até amanhã, Pedro! Ai! Isso! 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 Ai, tá! Bom! É melhor voltar pra minha casinha! Ai! Eu sabia que ia dar tudo certo! O Pedro me salvou e a gente derrotou a bruxa do mar! Ou pelo menos ela vai ficar como humana por um bom tempo, eu acho! Bom, é a mesma função que ela usou em mim, né? Eu não precisei de contrato pra usar! Eu não sei tanto! Eu não sei! Eu não sei!